Maria, Maria, Maria Cruz, você voltou menina, eu achava que não ia voltar e já soube que você foi pedir perdão para Dona Lúcia, mas que ela te tratou como lixo, né, já estou muito mal. A senhorita Simone não, ela nem abriu a boca, mas o Otávio não quer morar comigo lá na cabana, Maria. Ah, Maria Cruz, como pode achar que um moço tão educado, com dinheiro e tão bonito ia morar lá na sua casa? Mas é só enquanto ele não faz a nossa casinha. Era o que eu estava imaginando. O que é que você estava imaginando, Ofélia? Que você tinha escondido ela aqui na cozinha. Mas eu não fiz nada, eu não escondi ninguém, ela que entrou. Ah! É, e ela é a mulher do dono da casa do seu Otávio, e se a mulher do patrão se mete aqui na cozinha, quem sou eu para tirar ela? E você também não pode. De hoje em diante, não a deixe mais entrar e também avise a santa. Eu não vou fazer o que você mandar. É uma ordem da dona Lúcia, que é quem manda nessa casa. Ela é a dona, e eu espero que entenda e aprenda a respeitar quem está acima de você, tá? Ah, ela também está acima de você. Olha só isso. Maricruz, não venham de não gostam de você e te maltratam. Afasta um pouquinho. Olha, se seu marido te ama, como diz, então que ele resolva todas essas coisas, mas você não volte mais aqui. Não vou voltar. Eu não volto mais aqui. Você ouviu o que a Santinha disse, você não é como essa gente. O seu marido fez um mal danado quando se casou com você. Não, 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 Maria, isso não. Ele me ama e eu amo ele. Nós somos muito felizes juntos. Sei. Eu sei muito bem. Vai pro seu cantinho, menina. Você não devia ter conhecido o seu Otávio. E nunca devia ter entrado aqui.